A noite, Videx e Amigos trouxe o cantor Daniel para o Vila Conte, um jantar regado a cerveja 1500 por um malte. Acompanhe! Vida, vida, esperança, sonho, sonho. Daniel, que prazer revê-lo e acho que é a segunda vez esse ano, foi esse ano que você veio no Quinta do Golf, né? Segunda vez esse ano com um show, apresentação, porque aquele lá não foi um show beneficente. Seja muito bem-vindo e obrigada por prestigiar a nossa cidade, assim, né? Eu que agradeço, né? Do fundo do coração. É a segunda vez que a gente tá juntos esse ano com esse projeto, né? E dessa vez trazendo um pouco de música pra eles, através de um show. Um show bem intimista, bem à vontade, enfim. O mais importante é poder estar aqui somando forças com vocês, podendo fazer parte dessa história. Poder beneficiar aí as entidades que estão sendo assistidas hoje. E eu tô muito feliz de poder retornar. Eu adoro São José do Rio Preto, né? Então, pra mim é sempre um presente vir aqui. E quando é numa causa tão justa assim... Melhor ainda, né? E é engraçado que esse lugar virou meio que um ponto de encontro, porque eu realmente fiz algumas apresentações aqui num prazo curto de tempo, né? E algumas beneficentes. Que bom poder participar da vida das pessoas de alguma forma, de alguma maneira. E a gente vai estar junto com a CD também aqui de Rio Preto. Um projeto, isso, exatamente. Então, enquanto a gente puder, enquanto a gente tiver oportunidade, pra mim vai ser sempre um a um. Um grande prazer. E agora você acaba de ganhar um por um álbum. Conta pra mim do prêmio. Coisa maravilhosa. É, que é tão difícil você atingir uma marca assim. Eu tive a honra de ganhar como álbum também com a trilha sonora do Menino da Poteira. E agora a gente teve esse prazer novamente, né? Que é um projeto de músicas inéditas, na verdade. São dez músicas envolvidas. Uma produção do Dudu Borges. E que acabou entrando nesse contexto de melhor álbum sertanejo. E a gente teve essa felicidade. E realmente é muito bom. E isso serve de combustível, né? Pra gente, pra gente... Continuar. É, exatamente. Continuar e incentivado dessa forma. Porque não deixa de ser um super incentivo. Eu ia te perguntar, o gostinho é o mesmo, assim? Tipo, quando você tem 20, 30 anos a menos e agora, você ainda sente, assim, aquela paixão por ganhar um preço? É, e a diferença, lógico, e a diferença que há, é que no começo de tudo você tá com aquela sede, né? Com aquela coisa e existem muitas coisas desconhecidas. E agora não, você sabe, né? Como é difícil. Você hoje tem mais noção das coisas. Então você acaba dando mais valor ainda. E principalmente num mercado tão competitivo, né? Com tanta gente boa, com tantos personagens. Você atingir um feito assim realmente é gratificante. Bom, e agora, projetos? Eu quero ver se esse ano que vem, se Deus quiser, a gente começa, na verdade, na minha cidade, em Brotas, né? Com um projeto que a gente tem feito daqui a Daniel em Casa, que se chama, no Cine São José, no cinema lá, onde a gente começou. É, um lugar bem à vontade, bem, assim, em casa mesmo. E eu quero ver se o ano que vem a gente consegue fazer um projeto do Meu Ruaio Encantado, de músicas raízes, de clássicos setanejos, enfim. Contando um pouco mais dessa história. E no ano que vem também a gente conclui o documentário que está sendo feito. O ano que vem vai estar pronto, enfim, a gente vai estar trazendo aí um documentário com a minha história. Casa cheia lá. Graças a Deus, que bom. O que a gente pode esperar? Um showzasse, né? Ah, tomara de Deus. A energia já é muito boa, né? Acho que a gente tem motivo de sobra, né? De comemorarmos realmente. E através da música que a gente vai festejar essa noite. Delícia de noite impecável acontecendo aqui no Vila Conte. Um show beneficente, o Idex e Amigos. E com a melhor cerveja da cidade, da região, de todo lugar, né, Fabrício? 1.500, puro malte, geladíssima. Uma noite fantástica, né? Rodamos, rodamos, rodamos. Nos encontramos nos melhores eventos, né, Malu? Com certeza. Melhores eventos, melhor cerveja, melhor atendimento, melhor programa. É o melhor de Rio Preto que está aqui. Hoje, uma boa ação da Videx. Uma ideia muito bacana do João Teodoro. É uma boa ação que a cidade precisa de pessoas desse tipo, que tragam exemplos, dessa forma, com o coração humanizado, como tem o João, né? Show do Daniel não é pra qualquer um, não é pra qualquer lugar. Assim como a 1.500 vem pra agradar, vem pra somar, vem pra fazer sucesso. Show do Daniel, Videx, 1.500. Não podia estar de fora. E hoje está cheio de gente bonita, de gente bacana. E a cerveja, 1.500 combina mesmo, né? Combina. 1.500 combina com tudo. Com tudo que é de bom gosto, 1.500 combina. Combina pra você também. Combina com a Malu. Combina com a Malu. Combina com tudo de bom gosto que tem. E você, Rio Fredense, que ainda não tomou 1.500, aproveite. A chance está batendo na sua porta. Nós estamos sempre abertos a negociar. O produto é diferenciado. Quem ainda não experimentou, que são poucos, viu, Malu? O crescimento da 1.500 em Rio Preto vem dia após dia. É um trabalho que a gente vem fazendo sólido. E agradecemos ao público de Rio Preto. Agradecemos a você, Malu, pela publicidade. Você não mexe com qualquer coisa, né, Malu? Você sabe o que é de bom gosto. Então, a gente agradece muito essa recepção de Rio Preto. Estou aqui já há quase quatro anos. Fazendo esse trabalho com a 1.500 e cada dia uma taça cheia pra gente poder brindar. Ó, Fabrício, eu não vou encerrar com você ainda não, porque é o seguinte. Eu sei que a gente já falou várias vezes no programa, mas tem sempre aquele público novo. Então, eu quero que você repita qual que é o diferencial da 1.500. É importante, né, frisar. Com certeza. Até porque o consumidor tem que saber o que ele está comprando e o que ele está consumindo. A 1.500, ela é realmente 100% puro malte. Você pode comprar esse produto, que ela realmente é um produto puro malte. O que significa isso? Que ela não tem esses outros materiais não maltados, misturados na hora da sua produção. Então, ela tem hoje uma matéria-prima importada. O lúpulo da 1.500 é importado. O malte, ele é mais tosado. Ela tem um tempo maior de maturação. E uma coisa agradabilíssima, o teor alcoólico, que já foi dito várias vezes. Você nunca encontra, às vezes, uma cerveja puro malte com teor alcoólico agradável. E a 1.500, disse várias vezes, e repito, ela tem esse, esse bem feitoria. Cervejas de baixo teor alcoólico são difíceis você encontrar com puro malte. Pode comprar, quando está escrito no rótulo, 1.500, cerveja puro malte, você está comprando uma cerveja puro malte, para o seu bom gosto. Ó, nos melhores bares e também nos melhores supermercados, né? Sim, com certeza. Cada dia mais, supermercados, você vai encontrar em supermercados, melhores bares, restaurantes e outros parceiros nossos aí, que vêm crescendo dia após dia, com uma saúde comercial e parceria firme. Ou nos melhores eventos. Com certeza. E com as melhores pessoas, nos melhores programas. Obrigada, Fabi. Mais uma vez, um abraço. Já, já, agora. O Daniel, bebendo 1.500 puro malte. Vamos ouvir um Daniel agora. Com uma 1.500 puro malte, para vocês. Grande abraço. Eu já não consigo mais viver, depois de mim. E o que viver assim, é quase por eu. Venha me dizer sorrindo, que você brincou. E que ainda é o meu saber, se eu não vou. Eu já não consigo mais viver, depois de mim.